Como eu acabei dormindo num banco de parque? E por que parece que eu tive o melhor sono da minha vida? Mas os sonhos foram bizarros. O Harry deixou outra mensagem. Pete, eu preciso do traje. Meu pai tá criando uma nova cura. Mas... sei lá. Traz ele aqui, por favor. Será que o Harry precisa mesmo do traje? Se eu ficar com ele, vai ser melhor pra cidade. Todo mundo ganha. Quando o Spider-Man tá no auge, todo mundo sai ganhando, né? E o Norman é esperto. Certeza que ele vai achar outra cura pro Harry. O Harry tá pedindo direto pra eu encontrar ele. Calma, amigão. Eu tenho coisas pra fazer. Alerta do Clarim. Novo artigo da MJ. Peraí. Ela publicou antes de eu ler? Os caçadores vão matar alguém. Eu tô sem paciência pra isso. MJ. What's the thing? O que você tá fazendo? E aí, amigão, como você tá? Eu preciso do traje. O que você lembra de ontem à noite? Eu lembro só de estar cansado. Pitty, não tá sendo você mesmo. O traje tá te mudando. Eu só tô vivo ainda por causa do traje. Pois é, maravilhoso, não é? Engole mais uns comprimidos e diz o que você tá sentindo mesmo. Ai, para! Eu tô lá me empenhando pra salvar vocês. É assim que me agradecem? Eu disse para! Eu vi o seu artigo. Tentei falar com você disso. É, mas não falou, não é? Eu não posso perder esse emprego. O seu trabalho é escrever a verdade. Eu escrevi. A verdade é que eu sou o herói, não vocês. Eu sei que eu sou o seu artigo. Então, como foi ver o Harry? Não se preocupe, o Harry vai melhorar. Obrigado... por ser amigo dele. Ver vocês dois crescerem juntos... Você é como um filho para mim. Eu... me orgulho do homem que se tornou. Obrigado, Sr. Osborne. Eu... eu tenho aqui. Você está bem? Sai. Por favor... Harry... Eu disse, sai! Muita coisa para fazer. E como sempre, eu tenho que encarar sozinho. Peter, cadê o Miles? Ele não voltou para casa ontem e não atende o celular. Alô? Eu estou no escritório. Fala para ele vir até aqui. Agora. Por que ninguém consegue se cuidar? Tudo sempre eu! Não, ele deve estar bem. Mas... você pode me ligar se vir ele? Muito obrigada, Thelma. Miles? Eu fiquei te ligando. Por horas. E nada. Você sabe que o Miles está atrás do link. Eu acho ele. Vou ligar para o hospital. Eu disse que acho ele. Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. Não da escola, não dos amigos. De como ajudar você. Vá... salvar... ele. Como eu vim parar aqui? Ah, esse lugar é bem protegido. Não deu certo. Talvez uma das outras funcione. Um já foi. Agora é só bloquear o resto. Pronto. Já ajudou um pouco. Oi. Eram todos prisioneiros? Olhe. Vou por cima. Quem foi o cara que me nocauteou? E cadê o P de EMG? Aquela aranha minha não tem a menor chance. Um Spider-Grande talvez tenha. Mas o pequeno... As aranhas menores são as mais ágeis? Você não tá com isso? Se o Craven tá, eu tô. Mas pra mim, a resposta é óbvia. Craven... É isso aí. As aranhas menores são as mais ágeis. Não. Beleza. Uau. O quê? Por quê? Por que o Craven me prendeu aqui? Gente, fala comigo, cara. O que que é isso? Eu tenho que passar daqui. Parece que os geradores movem a ventilação. Melhorou. Mas ainda tá osso. Eu tenho que ligar os outros. A porta... parece que é a única saída. Vocês sabem como sair daqui? Nunca vai sair daqui! Tá começando a parecer que não. Pra que são essas armadilhas? Pra te testar. Seu chefe não tá poupando esforços, né? Ele nunca poupa. Agora mostra do que você é capaz. Agora mostra do que você é capaz. Vamos lá! Acabou. Deve ter um jeito de sair daqui. Parece que eles estavam esperando por mim. Esse lugar não tem fim. E se os caçadores souberem quem eu sou de verdade? E se tirarem a minha máscara? E se... Genki, está me ouvindo agora? Por favor. Será que... Pegaram ele? E a minha mãe? Ele deve estar de verdade. Ele não costuma brincar com a comida por tanto tempo. Mais caçadores. Raven acredita que agora achou o certo. Será mesmo? Tem uma coisa diferente no ar. É. Depois de tantos fracassos, parece impossível matar ele. Mas vamos ver. Eles estavam de olho no Pitch. Pegaram ele? Um gravador? Eu sonho com o meu fim, todas as noites. Meu corpo deitado sob o céu dos meus ancestrais. Numa terra fertilizada pelos erros deles. Depois, as lágrimas deles caindo das estrelas enquanto o fogo consome meu cadáver. Pois eu fiz o que eles não conseguiram. Só um igual. Vai ver o meu último suspiro. E que essa pessoa mande a minha alma de volta para as profundezas silenciosas do inferno. E que essa pessoa mande a minha alma de volta para as profundezas silenciosas do inferno. E que essa pessoa mande a minha alma de volta para as profundezas silenciosas do inferno. E que essa pessoa mande a minha alma de volta para as profundezas silenciosas do inferno. Deve ser uma saída. Tenho que descobrir por que o Kraven me trouxe aqui. Eu tenho que vazar daqui. Se eu estiver bem... Ok. O que está pegando? Isso é... Beleza. Beleza. Não tem como escapar. Eu tentei. Achei que ia chegar antes. Cadê a energia da juventude, hein? Lutem. Até a morte. Vamos ao juntos aqui. Quantas pessoas você matou antes de eu chegar aqui? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. Eu cansei de enfrentar a gente. Mostra que você é digno da minha vida. Eu sei que você quer me matar. Mas eu não posso deixar. Por que você acha que merece viver? Eu não vou mover sendo quem eu era. Você não vai se safar do que fez. Os demônios internos. O papo do diabo. O atentado à prefeitura. Não me livre dos meus pecados. Eu sei o que fez. Não sabe nada. O Kraven te trouxe aqui? Você veio porque você quis. Me ponte da sua superioridade. Nós dois estamos nessa areia. Parece que você não mudou nada nesse tempo que foi preso. Você vai rápido. Ele te espera. Você nunca vai me derrotar. O Spider-Man não mata. Você nunca lutou contra esse ativo. O poder do Lee está bloqueando o meu. É o único jeito. Você não se arrepende de nada do que você fez? Seja lá o que eu fiz para você no passado. Não foi, pessoal. Para você, não foi mesmo. Quer o que? Que eu me desculpe? Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Sai! E não. Isso. Vai. É. É. Isso, graça-lhe é digna e não mente. A energia negativa vai me doar. Observe ele com atenção, Spider. Ele vai tomá-lo. Chega de energia negativa. Meus poderes voltaram. Isso, agora mostra do que você é capaz. Eu não quero ter que matar vocês. Uau, acho que você mudou, sim. Já chega! Sim, isso mesmo. Para trás! Não! Vai! Preciso de uma abertura. Fica no chão, você! Tchau! 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 Essa é a última vez que você machuca alguém! Você é um moleque! Tão menos o outro é um homem por trás da máscara! Você não sabe nada sobre mim! Decepciona! Isso! O pé não tá na área! O melhor deles ou que você se põe, assuma o controle! Vamos fazer do meu jeito! Cadê você? Não acredito! Isso é você! Eu tenho que botar minha cabeça no lugar! Eu não tô aqui de verdade! Nada disso é real! O que é mais real do que um medo? O que você tá fazendo comigo? Espirando dentro da sua alma, eu vejo um garoto com medo de ficar sozinho. De desagradar a família. Vai falando! Você não vai escapar de mim! Você não pode me ferir! Todo mundo tem um limite. Até o Spider-Man. É só de descobrir. Qual é? E eu tenho todo o tempo do mundo pra isso. Sai da minha cabeça, cara! Sai da sua cabeça? Mas eu tenho tanto pra ver aqui. Tanta dor. Tanta dúvida. Eu não vou te ouvir! Ser forte. Mas ninguém é mais forte do que sim. Cadê ele? Ah, Miles. Pete? Você não entende. Sério, eu tentei. Eu tentei te ensinar. Tentei fazer de você um herói. Eu sabia que você não ia ser o melhor, mas... Você só decepcionou as pessoas. Colocou gente em perigo. Esse não é o Spider-Man. O Spider-Man ajuda as pessoas. Você não machuca elas. Não é verdade. Oh, calma. Coisa não é comigo. Não sou eu que você decepcionou. Foi... O seu pai. Não! Então, o seu nome é Miles. Quem é você de verdade, Miles? Desce aquele! Vamos resolver. Vem lutar comigo, cara! Se quer acabar logo com isso, vamos lutar! Que droga, Miles. Eu sei que é você, Lee! É, é claro que é. Eu tô sempre aqui pra você. Faço tudo pra você. Eu não vou te ouvir. Nem tô surpreso com isso. É só você mesmo que importa, não é? Se só se aproveita. Me coloca em perigo. Coloca a Hayley em perigo. E pra quê? O que a gente ganha? Eu sei. Eu sou... Desprezo. Só isso que a gente ganha. Ou vamos acabar aqui em minha finta. Genki! Genki! Eu disse que não era culpa sua, mas... Eu tava com pena de você. Não queria que ele se sentisse culpado. Ainda mais depois que... Não! Ainda mais depois que o seu pai... Cala a boca! Isso não acaba quando você quiser, Mãe. Você vai acabar o deixamento. Até lá. Sofra. Filho. Filho. Cadê você? Tô aqui, Mãe. Eu não aguento mais, Mãe. Você tá sempre longe. Sempre em perigo. Eu sei. Você vai acabar sendo morto. Não vou. E depois? Não tem como vencer, Mãe. Eu nunca devia ter deixado você tentar. Isso só me deixou mais sozinha. Só me colocou em mais perigo. Não! Eu quero proteger você! E eu vou! Eu já ouvi isso antes. É sério! Vindo de você, não. No dia que ele morreu... Mãe! Seu pai me disse... Naquela manhã... De tudo o que ele faz... Não! Não, não, não! Miles, por favor. Eu te amo. Já chega ali! Miles. Eu disse, já chega! Com mais do que o suficiente, eu já tenho tudo o que eu quero. para com isso. Pai... E aí, filhão, beleza? Nossa, como é bom te ver. Muita coisa mudou desde que eu fui embora. Você virou um grande herói. Mas eu não salvei você. Nem a fim. Se o Spider-Man não pode proteger todo mundo, quem vai? Ah, Miles. Você é mais do que o Spider-Man. Você pode tentar se esconder por trás dessa máscara, mas eu sei quem você. E o que você defende? Eu andei te observando. Sério? E tô triste. O que aconteceu com o garoto que eu criei? Você é um covarde. Uma vergonha pra nossa família. Isso não é verdade. É verdade. Todo mundo pensa assim. Você é um fracassado, Miles. Sempre vai ser. Não! Você nunca diria isso! Nenhum de vocês diria! Eu não sou! Desistir. Desiste, Miles. Não! Desiste! Não vou. Desiste. 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 Não! Você já era, Miles. Pode parar com isso. Você quer saber quem eu sou? Eu sou o filho do homem que você matou! Ele morreu porque você decidiu que os seus problemas eram mais importantes do que aquelas pessoas! O Jefferson Davis foi um herói que salvou as pessoas de você! O Jefferson Davis foi um herói que salvou as pessoas de você! Miles! Miles! Não! Não! Eu não quero mais te ouvir. Perder meu pai... Não era o que estava me segurando! Era eu que estava fazendo isso! Mas agora eu parei! Eu não quero mais! Eu não quero mais te ouvir! I'm sorry! Eu não quero mais te ouvir! Eu não quero mais te ouvir! E se eles escaparem? Legenda Adriana Zanotto